A previsão de inflação para este ano é de 6,4% e para o ano que vem em torno de 5%. Os números divulgados hoje pelo Banco Central são do relatório de inflação do terceiro trimestre deste ano. Inflação maior e menor crescimento do Brasil em 2011. Esses foram os principais ajustes feitos nas projeções econômicas do Banco Central para este ano. Segundo dados do relatório trimestral de inflação divulgado hoje, no fim deste ano, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve chegar a 6,4%. A economia deve retrair. O Banco Central projeta que o PIB, soma de todas as riquezas produzidas pelo país neste ano, deve crescer 3,5%. Pela análise técnica, a revisão dos números ainda é consequência da alta de preços no mercado internacional. Em 2010, das commodities, alimentos e minerais in natura, estão incluídos nesta categoria de produtos. O Brasil também sofre reflexos da crise econômica mundial, que se agravou nos últimos três meses. O cenário internacional piorou demais, só mais recentemente, a partir de agosto principalmente, e isso se tornou muito mais visível, digamos assim, com a questão da discussão do limite de dívida nos Estados Unidos, com o próprio rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, do Japão, com o aprofundamento dos problemas fiscais que passam em diversos países da Europa. Também houve, como seria razoável, um aumento, um transbordamento, digamos, das preocupações com os soberanos para a saúde financeira dos bancos. Se para este ano a previsão do Banco Central é de alta da inflação e diminuição no ritmo de crescimento econômico do Brasil, para 2012 o cenário é mais otimista. De acordo com o relatório divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação deve crescer menos em 2012 e fechar dezembro do ano que vem com alta de 4,7%. O governo trabalha com a meta central de inflação para o próximo ano de 4,5% e garante que vai tentar não ultrapassar este percentual, mas avisa que pode variar dois pontos percentuais para mais ou para menos. Assim, o Brasil segue a tendência mundial de desaceleração da inflação no próximo ano. Na opinião deste economista, a população pode adotar medidas para enfrentar a crise. É evidente que isso requer maior cautela por parte das pessoas, das famílias, até porque o nível de endividamento já está elevado. Pode haver maior dificuldade, por exemplo, para rolar dívidas, à medida que o crédito não continue a se expandir aos níveis a que se expandiu até hoje, e muita gente vinha rolando dívidas.